Ação! Ei, você, você, você tem um filho? Sim. O seu filho que se chama Luiz? Infelizmente. Você não tinha uma dessas? Não. Você não tem um desse pra calar a boca dele? Procure o colar Acalma Crianças. O colar Acalma Crianças. Nossa, isso é incrível! Ei, você aí, você tem um filho como Luiz? Por apenas 19 parcelas de R$ 229,99 você pode ter um colar como esse. Um colar feito para todos os pais de todos os Luizes do mundo.